Música Passei a noite acordada pensando no seu olhar E jurei pra mim mesma que ia te conquistar É difícil eu sei, mas já posso te dizer Que um dia na minha vida vai ser só eu e você Apareceu assim do nada, como um anjo lindo Bem na hora que eu te ver me apaixonei no seu sorriso Foi aí que eu senti acelerando o coração Não era só desejo, era mais que uma paixão Dificuldade apareceu e eu lutei pra superar Aquele amor na minha vida eu ia conquistar Mesmo assim eu fui em frente, sem medo de sofrer Sem medo que um dia eu ia perder você Eu não entendi o porquê, passei por tantas provas Só sei que valeu a pena, pois você foi minha escolha Foi aí que eu percebi que não era besteira Que esse alguém era pra vida inteira Sozinha no meu quarto eu vejo a noite passar Solidão sem seu carinho, querendo te abraçar Cadê aquele sorriso que há tempo eu não vejo? Hoje briga e discussões com medo de te perder E pra não te perder, só farei o que é certo Eu peço todos os dias que isso seja eterno Como é bom te ter, amar e ser amado Pode confiar em mim, pois eu estou apaixonado Quando estou do seu lado, tudo vira alegria Parece estar no paraíso, tudo é mil maravilhas Você me faz tão bem, me faz sentir felicidade Aquela que eu posso dizer que é a minha verdade Às vezes algumas brigas, motivos de separação Mas sem você não sei viver, machuca meu coração Não tenho medo de sofrer, pois contigo quero estar E sempre vou te querer, prometo sempre te amar No começo foi difícil, várias brigas sem motivos Mas graças a Deus superamos tudo isso Você me completa deixando de lado a dor Para viver intensamente em um somente amor Eu pensei que sem seu amor, não consigo mais viver Tudo isso aprendi, junto com você Obrigado por me fazer tão feliz e diferente Espero que não termine, que seja eternamente Eternamente Eu sei o que isso aprendí, não consigo mais viver Quando estou tendo agora, eu sei o que você Ah, quer vai não entrar Eternamente Eu sei o que você tem Estão tentando